Com ritmo e harmonia só pra começar, cantar melodias não dá pra parar, essa é uma aula de música. Olá meus artistas! Hoje nós vamos intensificar os nossos exercícios, as nossas dinâmicas com gráficos sonoros que indicam a direção do som, do grave pro agudo, do agudo pro grave, ou até mesmo indicando que o som permanece no mesmo tom, na mesma altura, sem variação, sem subir, sem descer, permanece na mesma sonoridade. E para fazermos umas dinâmicas variadas e até mesmo vocês brincarem exercitando aí em casa, independente, vamos confeccionar esses cartõezinhos. São um conjunto de gráficos, preste atenção, tem o sobe, tem o desce, tem o fica e tem as variações, o sobe interrompido, o desce interrompido e o fica interrompido. Mas eu quero antes que vocês prestem atenção no fica, tanto no fica contínuo como no fica interrompido. Nós já sabemos que o fica, representa o som na mesma tonalidade, na mesma altura. Mas ele pode ser grave em baixo ou agudo, em cima. Quando vocês ouvirem um som que não varia, permanece no mesmo tom, mas grave, quer dizer que o fica é o de baixo. Porque nós vamos representar os tons baixos, as notas mais graves para baixo. Mas quando vocês ouvirem um som agudo, um som agudinho, que não varia, quer dizer que o fica é o de cima. Porque nós vamos representar as notas mais agudas para cima. Ficou fácil de entender, né? Nós temos o sobe, o sobe interrompido, que sai do grave e vai para o agudo. Nós temos o desce e o desce interrompido, que sai do agudo e vai para o grave. Nós temos o fica grave, que é a linha na horizontal em baixo. O fica grave interrompido, que também são aquelas linhas pontilhadinhas embaixo. Temos também o fica agudo, a linha na horizontal em cima e o fica agudo interrompido. É a linha toda cortadinha, quer dizer que ela tem várias paradinhas, mas não muda o tom. Então, sobe, desce, sobe interrompido, desce interrompido. Fica grave, fica agudo. Fica grave interrompido e fica agudo interrompido. Vamos confeccionar dois gráficos de cada. Sobe, desce, fica grave interrompido. Sobe interrompido, desce interrompido, fica grave interrompido, fica agudo interrompido. São oito gráficos diferentes. Como nós faremos dois de cada, então nós teremos oito vezes dois, que é igual a dezesseis. Serão dezesseis cartõezinhos. Vocês podem fazê-los direto num papelão, em papel cartão, ou usar uma dinâmica que eu vou passar para vocês agora. Para a gente brincar um pouco, se divertir e exercitar. Vocês podem pegar um papel sulfite branco, ou de qualquer outra cor, juntar pontinha com pontinha, pontinha com pontinha, dobrando ao meio. Quem tiver alguma dificuldade, pede um adulto para ajudar. E nós vamos marcar essa folha ao meio. Nós já teremos, então, duas partes. Olha, nós dividimos a folha em duas. Dobrando mais uma vez ao meio, juntando pontinha com pontinha. Nós conseguiremos, então, quatro partes. Olha, conferindo. Olha as marquinhas. Um, dois, três, quatro. Mas nós precisaremos de dezesseis cartõezinhos. Então, nós vamos dobrar tudo de novo e dobrar mais uma vez ao meio. Já vai ficando um pouquinho mais duro o papel. Pede ajuda para um adulto, juntando ponta com ponta. Para ajudar a gente a ter os cartõezinhos, tudo do mesmo tamanzinho. Vamos ver. Já temos oito partes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito partes. Isso. Não vamos dobrar tudo, não, porque senão o papel fica muito duro. Deixa assim, dessa forma e dobre ao contrário. Olha, tem uma linha aqui na horizontal. Vocês dobram ao contrário. O papel não fica muito duro para dobrar. Junta pontinha com pontinha. Apertou, amassou. Agora sim, nós temos dezesseis partes. Artistas e famílias. Com a folha assim em pé, na vertical, nós veremos aqui, olha, o formato dos cartõezinhos também compridinho, em retângulos pequenininhos. Vocês vão copiar um por um dos gráficos sonoros. Sobe, desce, sobe interrompido, desce interrompido, fica grave, fica agudo, fica grave interrompido e fica agudo interrompido. Desenhar em cada um dos quadrinhos. Dois de cada. E colocar o nome também de cada gráfico. Sobe, desce ou fica na parte de baixo de cada cartãozinho. Olha só o meu exemplo. Eu fiz dois sobe e coloquei o nome embaixo. Vou fazer também dois desces, dois ficas graves, dois ficas agudos. Depois eu faço as interrompidas. Dois sobe interrompido, dois desce interrompido, dois fica grave interrompido, dois ficas agudo interrompido. Artistas e famílias. Após completarem todos os cartõezinhos, peguem um papelão, peguem qualquer coisa mais durinha, mais firme, para que vocês colem essa folha dando mais firmeza. Não precisa passar muita cola para não enrugar muito o papel. Deixa secar e só depois vocês recortem seguindo as linhas aqui da dobradura. Mas crianças e famílias, vocês têm outras alternativas também para fazer esse cartãozinho. Talvez tenha aí um caderno antigo, velho, com uma capa dura que dê para aproveitar. Uma caixa de sapato guardado. A tampa da pizza que vocês pediram, talvez. Tem uma série de alternativas. O cartão mais firmezinho vai ter mais durabilidade e nós podemos fazer uma série de dinâmicas, exercícios, para a gente fazer uma série de combinações de gráficos sonoros e exercitar o nosso ouvido. É um exercício de percepção auditiva. Boa atividade! Esta é uma aula de música Boa atividade! Boa atividade! Boa atividade! Boa atividade! Amém.